Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook, ele é um notebook da Sony VAIO, o modelo dele, vamos lá, vamos ver se dá foco aí É o VPCE, até eu estou custando a ver, A2S1E, acredito que é isso aí, ok? Pessoal, qual que é o problema do notebook, tá? Vocês podem reparar, não sei se vocês vão conseguir ver na imagem, mas a tela está muito estranha, tá? Quer ver, deixa eu abrir aqui uma pasta Isso, notem que está rosa, está rosado Esse problema aqui, provavelmente está ligado aí a uma conexão aqui, ou pode ser o cabo flat, ou pode ser somente na conexão da tela Se eu mexer a tela, dependendo do jeito que eu deixar ela, olha só, ela volta mais ou menos, é, agora sim, voltou ao normal Tá? Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que desmontar aqui a tela Para verificar se o problema está aqui na conexão, no conector da tela, ok? Então eu vou fazer a desmontagem para a gente poder fazer os testes Bom pessoal, tirei aqui, ó, a moldura, tá? A gente tirei também os parafusos da tela, tá? Para a gente poder fazer esse teste junto Então se eu fizer assim, ainda continua dando problema Deixa eu colocar ali para dar aquela tela rosa, tá? Aí, ó, então a tela está rosada, onde deveria ser branco, né? Já está dando problema, se eu mexer, ele para e assim por diante Agora eu vou tirar aqui, pessoal, somente a tela, tá? E vou ficar somente com a tela na mão e vou mexer ela Vou mexer ela, não dá nada, pessoal Quer dizer que o problema não é aqui, tá? O problema provavelmente é o cabo Com a outra parte da mão, vou começar a mexer aqui, ó Só para ver se vai mudar Aí, já mudou, ó Só de eu trazer ela um pouquinho para frente Se eu fizer assim, ó Ela já fica rosada Isso significa o seguinte Significa que o problema é no cabo flat E ele está sendo pressionado, tá, pessoal? Na hora que ele está sendo pressionado aí, ó Ele passa aqui, ó Tá vendo? Daqui ele vem para cá e daqui ele vai Ele sobe, tá? Para poder ligar na câmera Pessoal, tá aí Deixei apenas o cabo, tá? Os dois cabos, né? O cabo que leva para a webcam, né? E o cabo que leva para a tela Aqui, ó Bem exposto mesmo Para mim poder ver O que está acontecendo Eu já descobri aqui, tá? O problema está no cabo que leva Para o conector da tela Não é aqui, ó O problema dele não é aqui, ó Tanto é que quando eu mexo aqui, ó Nada acontece lá Mas o problema dele está justamente aqui, ó Aonde Vocês podem ver que está mais Está mais baixo aqui essa parte, ó É aonde ele ficava prensado, tá? Aqui é na dobradiça Então Só de eu encostar aqui, ó A tela vai ficar rosada, ó Vou encostar lá de novo Deixa eu ver se eu consigo aqui Ele está com mau contato Mas vai dar certo Olha só Tá vendo? Então É bem naquele local ali, tá? É bem nesse local aqui Que é o problema Então ele fica fazendo isso Se eu ficar mexendo com ele Vai fazer isso aí Bom, pessoal Entrei em contato com a cliente, tá? Expliquei para ela o problema, né? Falei com ela que teríamos que trocar esse cabo flat Aí o que que sucedeu? Ela falou Olha, pode trocar sim Porém eu preciso do notebook Para continuar trabalhando Que é uma empresa Então eu fiz a remontagem Deste notebook Mandei para eles lá Fiz a compra do cabo flat O cabo flat chegou aqui para mim Tá aqui Ok? E aí agora o cliente mandou para mim o notebook de volta Tá bom? Então agora a gente vai ter que desmontar ele Tá? Tanto a parte superior Quanto a parte de baixo Que já até comecei Tirei a bateria Dele, tá? Aí a gente vai ter que desmontar ele Para fazer essa troca Ok? Vamos lá Bom, tá aí pessoal Retirei a tela Tá? Tá aqui, ó Retirei a moldura A tela Tá? Tá aí os parafusos Tudo belezinha Tá? E tá aqui o cabo flat Então a gente vai começar a tirar Aqui ó Tem que tirar também Aqui a parte traseira Então vou começar a tirar aqui o cabo Esse é o cabo Nós vamos vir aqui com cuidado Tá? Vamos ver se eu consigo tirar ele só com uma mão aqui Tem coisa pegando aqui Ó Ok? Deixa eu ver se eu consigo Puxar ele aqui Alguma coisa assim Pronto E aqui é só puxar ele aqui Só tirar ele Pronto Tá aí o cabo O cabo flat Defeituoso Né? E agora eu vou pegar O outro cabo flat Que é o Cabo flat Bom Né? Ainda nem tinha aberto ele Deixa eu ver se ele tá Ah, veio fácil, hein? Beleza Tudo certinho Tá? Tudo Belezinha Vamos conferir aqui Pra ver se tá tudo certo mesmo Os encaixes Ó Tá ok Né? E aqui é 40 pinos E aqui também é 40 pinos Ok? Vou fazer a remontagem aqui Pra gente fazer os testes Olha aí pessoal Passei o cabo, tá? Só pra fins de teste mesmo Ainda nem grudei aqui, ó Tá? Essa parte Depois eu tenho que tirar aqui, ó Pra poder grudar, né? Só encaixando aqui Só pra gente fazer o teste mesmo Pra ver se deu tudo certo Se vai ligar, né? Vamos lá Deixa eu pressionar o botão aqui De ligar, ó Tá ligando Beleza Deu sono e vai Na tela Ele tá sem o sistema Porque o HD dele tá aqui Ok? Mas aqui Eu já vou continuar Fazendo a remontagem, tá? Vou finalizar a remontagem Dele aqui agora E depois a gente volta Pra fazer aquele último teste Balançando aqui Pra poder ver se ele vai Se ele vai Parar, né? De dar aquela tela rosada Bom, tá aí Fiz a remontagem, né? Completa Do notebook Tá? Belezinha Tá? Bonitinho Vamos fazer o teste, pessoal O teste aqui da tela Se eu só mexer aqui Vocês não vão conseguir ver aí, né? É... Vou abrir aqui Uma parte branca Tá? Aqui a parte branca E nós vamos Mexer, ó Notem que Em nenhum momento, tá? Fica rosado Tá bom? O problema aqui Somente o cabo flat mesmo Tá bom? E o problema já foi Resolvido Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Pode deixar o dislike Mas não se esqueça De se inscrever no canal Marcar o sininho Pra que toda vez Que sair um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau